E aí ó... Olha que sobrou dele... Ergue aí pra me filmar e colocar junto com o tombo dele... Aí o cartão de memória sai? Não, ela não tem, é memória interna... Ah, não tem, então tem que ter o cabo... Tem que ter o USB... Eu sei, eu sei, eu pego o C lá... Não, eu falei para ele, para o Juninho. Não, eu estou aqui, acabei de mandar mensagem para o Juninho. Ele vai aparecer aí? Eu não sei, ele está trabalhando. Depois eu pego para você. Vamos passar o treino, ok? Então é só, se eu for ele postar no YouTube, põe o título de todo mundo está assistindo. Acidente? 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 Você vai mandar mensagem para ele? Eu estava descendo. Eu estava descendo.